Bom galerinha, beijam bem-vindos ao Rusar Family do Shasuke Eu já pedi uma vez que vocês gostaram demais Então se você gosta do Shasuke e quer mais Rusar Family de Naruto, de Boruto Deixe o seu like agora no vídeo, beleza? E se você também quer um salve do meu amigo Saruto Você deixa o like no vídeo agora e comenta aí embaixo, belezinha? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Fiquem com o meu vídeo! Então essa é a vila que a minha mãe tanto fala Que o meu pai pertence Que ele preferiu ficar aqui na vila do que ficar com ela Ai, eu não vou perdoar o meu pai Ele não sabe, mas eu sou o Mutiha Uzumaki Ele vai se ver comigo A minha mãe amava ele A minha mãe idolatrava ele A minha mãe, vai muito tempo também que eu não vejo ele Eu fiquei sozinho Mas calma Esse símbolo Esse símbolo é dos Uchihas Então, realmente Esse lugar É uma base Meio que a casa dos Uchihas Isso não é possível Meu Deus do céu Eu sempre sonhei em estar nesse lugar E poder conhecer o meu pai Ai meu Deus Essa é a casa do meu pai, será? Alô! Tem alguém em casa? Parece que não tem Meu Deus E o Uchihamadara O meu pai O meu tio Todo mundo aqui Eu já ouvi histórias Meu Deus do céu Olha isso Olha que casa legal Meu Deus Eu tenho o meu pai Ele vive aqui Não é possível Mas pera Quem é essa mulher da foto? Não é a minha mãe O que o meu pai tá fazendo? Ele tem outra família? Não, não, não Isso não pode ser possível Nossa, essas roupas O sujano do meu pai Chegar em casa Eu tenho que falar Depois com aquele cara Olha lá O Boruto O Boruto tá fazendo Muita besteira também Na cidade Ficar puxando o muro Não, 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 não Tá aqui Ai caramba Eu vou no meu banheiro Eu vou sair de fininho Eu vou sair de fininho Ele não vai me ver Ele não vai me ver Ele não vai me ver Agora Aqui Quem que é você, garoto? Oi Como é seu nome? Pera aí Você é algum fã meu? Alguma coisa do tipo? Não, por quê? Você tá vestindo a mesma roupa Que quando eu vesti Quando eu fui visitar Ouro Timaru Por quê? Porque essa roupa Já foi sua Você tá usando lentes, né? Não Olha aqui Eu sou um mutirra Você realmente é um mutirra? Eu sou um mutirra Mas como? Você Pera aí Você é um clone, né? Não, não Não Você é um clone, sim Não Você é um clone Eu não sou um clone do Team Uchiha Eu juro Shidori Hoshu Pai Que? Como assim? Você é meu pai Eu não sou um clone do Team Uchiha Eu conheço ele também Ele já me atacou uma vez Pera Aqui, aqui, aqui Hine Sharingan Dourado Não Calma Calma Não posso pensar nessa técnica ainda Hine Sharingan Pai Você viu? Eu tô falando a verdade Eu sou seu filho, papai Pera aí Você Eu nunca tive anos Eu tô muito emocionado Sui Tia Realmente? Então quer dizer que Você Não é Falso? Não, pai Não sei se eu posso chamar de pai, né? Porque você nunca foi presente pra mim, mas Mas Que história é essa de pai? Como assim? É Você Meio que me abandonou E abandonou a minha mãe, né? E eu abandonei? Como assim? Que história é essa? Bom Você tá vendo que essa roupa aqui É quando você tava com o Orochimaru, né? Uhum Então Eu meio que nasci naquele lugar Porque A minha mãe Pera aí Então quer dizer que sua mãe é A Karen Droga É A minha mãe é a Karen Mas ela não me vê faz muito tempo Desde quando você foi embora É Ela nunca mais veio me ver Porque ela fala que eu estraguei tudo entre vocês dois Que o relacionamento de vocês era muito bom antes Que vocês eram apaixonados um pelo outro E Não Volta nessa história não Você realmente não gostava da minha mãe? Como o Orochimaru falou? É Ela era muito colada em mim Só isso Mas você gostava dela? É Mais ou menos Ai meu Deus Então eu caí de Ah mas pelo menos você é meu pai Tá Quem cuidou de você enquanto eu tava fora? É Digamos que um pouco Como que é o nome daquele cara? Ah Aquele cara da espada que virava Shugetsu É Eu chamava ele de Tio Su Ah sim sim Então o Shugetsu cuida de você E também E também o Orochimaru me ensinou algumas coisas Orochimaru? E por que aquela cobra não falou nada pra mim? Ah não sei O que é essa? Ele me falou que ele ia esperar eu crescer Que eu ia dar um ótimo hospedeiro pra ele Que O que? É Mas eu não entendi muito bem Mas ele falou que eu ia Você nunca mais vai perto do Orochimaru na sua vida Ah como você pode me dar ordem Você nem sabe meu nome Ai Qual que é o seu nome? Fala pra mim Shuzolf Que? Shuzolf É Sasuke com Wolf Quem que te deu esse nome? Orochimaru Ai meu Deus Você não gostou? Orochimaru e suas escolhas estranhas Nunca mais vai perto dele Entendeu? Sério? Por que? O que ele queria comigo? Ele quer te matar e roubar seu corpo Ah Ah então é isso Ele falou que eu ia fazer uma coisa Que meu pai não conseguiu fazer Quando ele era mais jovem Ah Ele fala muitas besteiras Não escuta mais aquela cobra Ai Tinha essa roupa também lá Acho que eu fico estiloso Não Bota aquilo lá de volta Bota Você não acha que eu fico estiloso não? Isso aí é uma roupa da Katsuki Bota de volta Ai Por que você guarda todo esse tempo? Porque é lembrança né Nossa Agora eu pareço o último ramadara Tira isso aí Ai Tá bom Eu não posso fazer nada Mas Papai Posso te chamar de papai? Pode Mas a gente vai ter que ter uma conversa muito séria Pois Se a Sakura descobre uma coisa dessa É Por que você tem um berço? Você tem um bebê? Então Essa é sua irmãzinha Ah Que irmãzinha? É A sarada Você tem uma mulher? Ai Mas Eu gosto da Sakura Mas e E a Karen papai? Não O que que tem? Ah Onde é no olho da minha mãe? A sua mãe Tipo Vamos falar o seguinte Então sua mãe Nova mãe É a Sakura Ah tudo bem Eu nem gostava da Karen mesmo Ah Você muda de ideia tão facilmente Tá Ah Eu sempre gostei do clã Uchiha Nunca gostei do clã Uchiha Até isso eles me ensinaram a fazer papai Vou ter que colocar alguém junto Pra não ficar reclamando Tá Oi Até isso me ensinaram a fazer Porque falaram que eu sou um Uchiha Também Eu sou metade Uchiha Metade Uchiha Mas eu sempre gostei do clã Uchiha E sabe como eu despertei o meu olho? Ah Quando a minha mãe foi embora papai E eu fiquei sozinho Mas você não despertou o Mangekyu ainda né? Não Tá Calma Calma Na verdade Você despertou o Mangekyu? Na verdade eu treinei muito pra te impressionar papai Ah entendi Então você já sabia de onde eu era? Não Eu só ouvi alguns boatos Que você era da Vila da Folha Da Vila da Folha Mas eu nunca acreditei Aí eu fiquei sozinho um dia E eu fugi daquele lugar Ah Ainda bem que você fugiu Imagina se fosse tarde demais Tá Agora essa é a minha cama Onde? Aqui Não Essa aqui é a cama minha da Sakura E eu vou dormir aonde? Tá Vou te mostrar aqui o lugar Ah Depois a gente pega um cobertorzinho Coloca no chão No chão É Ah Ah pera aí Eu abrivo a gaveta aqui Tu dorme na gaveta Pode ser? Papai Ah Por que você tem duas privadas? É que no começo Eu e a Sakura Eu não gostava de De fazer minhas necessidades Onde ela fazia Entendeu? O número dois É sério? É Aí agora eu me acostumei mais Você é exatamente Como as pessoas falaram Orgulhoso Como um tira sempre Olha só Outro chuveiro Outra Outra Torneira Ai meu Deus E tinha outra cama também Já teria outra cama Papai Vem aqui agora Eu vou te mostrar As minhas habilidades Deixa eu ver Tá Tá preparado? Ah Mas eu acho melhor Não ser muito lá pra fora Porque se alguém ver um tira nuvo Que vai meio que estranhar Ai Pera aí Pera aí Então vamos fazer o seguinte Pera aí O que é isso aqui? Ah O que é isso aqui? A invocação? Ah Eu já vi isso antes A invocação Pronto Já vi isso antes Mas isso não é boa coisa papai Vocês viram os olhos vermelhos dele? Sim Eu tenho quase certeza que isso É um espião do Shin Utirra Já conheceu ele? Como você sabe sobre ele? É Ele tentou roubar os meus olhos uma vez Ah Isso pode ser pior do que eu imaginava Sim Mas eu vou te mostrar as habilidades papai Eu consigo colocar a chácara Numa kunai Caramba Que técnica boa Quem sabe o que eu faço? Ah Eu consigo fazer um hazinga Hazinga? Eu consigo fazer Os jutsu especialidades do nosso clã Ah Katum Ah Não precisava jogar em mim, velho É verdade, mas eu joguei Ah Hihihi Garotinho Ah E eu consigo fazer um shidori Ah, mas você não consegue ainda fazer Fazer esse aqui Essa especialidade aqui Ah O tio Orochimaru Me ensinou muita coisa Ele queria mesmo O corpo desse garoto Ah Esse Orochimaru Ai papai Tá Agora que eu vou morar aqui nessa vila Eu acho, né Eu tenho que ser um cidadão legalizado aqui Não tenho não É Eu vou ter que fazer muitas coisas Ai caramba Tá Tá, eu vou ter que Qual que é teu nome? É Sas Sas Sassouf É É Sasuke com Wolf Não quer mudar para outro nome? Tipo, deixa eu ver Is Não Is Não Não Eu pensei no nome mais estranho Mais descreto Eu vou lá Já você pode colocar o nome de Itachi Itachi? Não Ah É um nome tão legal Eu vou lá E vou falar com o Naruto Tá Já volto O Hokage Tá bom Ai meu Deus Meu pai é muito legal Eu achei ele muito incrível Tá Eu tenho que fazer alguma coisa Até ele voltar, né Ai meu Deus do céu O que eu posso fazer Num lugar dos utihas Até o meu pai voltar Hum Ah Não Esse cara de novo não Esse cara tá me perseguindo Hoje uma vez Ele quase me derrotou Ah Cadê Cadê você? Ah Cadê Ah Tinho Tinha Seu maldito Ah Você vai vir agora Ah Você vai vir Você não conheceu meu pai ainda Ele é muito mais forte que você Você Tá Você Acho que seu pai é mais forte que eu então Meu pai é muito mais forte que você Ah Ó Ele é o chato E o Tinha Ele vai ganhar de você Me dá O seu olho agora Me dá Nunca Eu amo a família O Tinha Nunca vou te dar ele Me dá O seu olho agora Nunca Me dá Agora Nunca Eu tô mandando Eu vou te destruir Você não consegue Na verdade Você quase conseguiu Ah é Então eu vou Vou fazer o seguinte Então eu vou falar Vou destruir tudo que você ama Então ó Não Agora Olha 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 Então me dá Agora seu olho Me dá Eu não posso dar o seu olho Eu tenho orgulho do seu UTI Me dá Agora seu olho Vai ser mais pior Vou destruir todas as táticas Vou falar que foi você Ah não, ainda bem que ele não sabe da minha irmãzinha Vou pegar sua irmãzinha E vou destruir ela Ah, você acha que só tem um meu Aí, entrei você Ah, você voltou Vou te derrotar Quantas vezes você vier Vou te derrotar Você tem certeza? Então eu vou destruir você Por completo Ah, 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 ah Cadê ele? Cadê ele? Toque! Eu vou acabar morrendo Eu vou te destruir De uma vez eu vou pegar o seu olho Não, você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Nunca mesmo Me dá seu olho agora Nunca darei o meu olho pra você, seu maldito Eu vou pegar a força do seu cadáver mesmo Ah, 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 ah Eu vou te derrotar sim Seu maldito Para de jogar tanto papai Ele não vai te escutar Não, ele não vai te escutar Papai, papai Ainda bem que ele não vai jogar tanto O que você falou? Eu preciso ser forte pelo meu pai Seu maldito Seu maldito Não Não adianta você resistir agora Eu posso controlar todas as finais De todas, de todo tipo Esse maldito Ele joga muita cunha Ai, ai, ai E agora O que eu vou fazer, meu pai? Não, não É tudo meu É tudo meu Ele consegue usar tanta cunha Explosiva de uma vez Que cara dispensível Que cara dispensível Eu controlo todas Toda Todas as Ah, você vai cair lá Ah, não, 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 não Sim, não, não Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui pelo meu pai Você vai ser todo destruído Não Ah Eu preciso sair daqui pelo meu pai Eu preciso sair daqui pelo meu pai